Olá pessoal, vamos em mais um vídeo aqui, uma Palio Adventure Locker, ano 2010, o que acontece? O cliente, ele comprou esse veículo e ao passarem terrenos irregulares, paralipípedo, a traseira parece que está caindo, a traseira, ele relatava que a traseira parece que está tudo caindo, suspensão inteira. Então é assim, esse vídeo, ele vai ficar muito bom e eu acredito que vai chegar a várias pessoas que tem aí Adventure Locker, Palio Adventure Locker, o que aconteceu aqui, olha só, já estamos aqui desmontando, desmontando aqui a parte do eixo, então aqui na manga de eixo, olha só, na manga de eixo, temos aqui os rolamentos, temos o rolamento que passam aqui dentro, mais uma bucha, e eu vou mostrar para vocês, o que acontece? A folga, olha só, não sei se dá para perceber, olha o barulho, isso só de eu movimentar com a mão, certo? Então vamos lá, os dois lados vão ser desmontados e os dois lados vão ser reparados, porque os dois lados estão... olha só o barulho, olha só o barulho gente, dá para perceber aqui na gravação o barulho, quer ver? Vamos lá? Então é isso aí, imagina isso daí, com o carro tudo montado, com o amortecedor, mola, num piso irregular. Então nós vamos tirar essas duas mangas de eixo fora e fazer a substituição dessas peças aqui, olha. Dessas peças, olha. O pino, com uma bucha plástica que passa ali dentro e dois rolamentos que vão na ponta. Então você aí, ficou a dica, você que está com barulho na sua Adventure Locker, que ela tem a suspensão aqui atrás, a traseira, suspensão independente, provavelmente você aí tem esse problema e muitos mecânicos aí, você passa em algumas oficinas e não vão conseguir, de repente, saber que é esse problema. Então esse vídeo vem para ajudar a todos, até os mecânicos também que estão em dúvidas aí para reparar o veículo aí do seu cliente. Então fique atento, essas buchas e os rolamentos da manga de eixo traseira. Não adianta trocar o amortecedor, não adianta trocar a mola, que vai continuar. A suspensão parece que está caindo. É como quem está andando o carro atrás, parece que está caindo a suspensão. Vai cair uma roda, vai cair o eixo fora. Então é isso aí. Fica essa dica. Fica mais esse vídeo. O cliente trouxe no momento certo o veículo, porque cada vez mais o barulho aumentar, incomoda, incomoda e pode haver problema, né? danificar pneu, desalinhamento da traseira. Tá bom, pessoal? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.